É o melhor que tá tendo! Ramon O juiz aí, cabavé aqui, ó No areeiro Prazeres, Barra de Angada Aí é um profissional, Ramon Será pra tá pitando pernambucano Aí é de qualidade, pessoal Desse torneio aqui, ó 7 de setembro Jardim Prazeres Não podia deixar essa oportunidade passar Pra botar esse videozinho no canal, né? Resto do Mundo e Juventus na final aqui, ó Resto do Mundo é daqui mesmo, pessoal Jardim Prazeres e Juventus Eu não sei de onde é Mas sempre tá presente aqui nos torneios Sempre chega na final Tive que caçar rápido, foi campeão aqui No torneio que tem aqui que a gente tava jogando Olha lá o gol Eita porra Bora, Ricadinho? Porra 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 Gol do resto do mundo aqui, ó Pega essa penha, carai Olha aqui, Otário Gol de tocha Gol de tocha aqui, ó Rasgou até a rede Tá jogando muito ele E Anderson Dois meninos novos, dois meninos bons Eu da idade dele fazia a mesma coisa Olha lá Agora tu vem aí, 37 anos Olha lá a torcida aí Olha lá Domingão aqui, ó Barraca de Marco, pessoal Marco CD Vai ver Retorneio aqui hoje no dia de domingo Se quiser comprar alguma coisa aqui, ó Barraca de Marco TV Beleza, pessoal? Bora, Ricardo Um a zero O resto do mundo Fui campeão no último torneio passado Vamos ver se vai ser campeão do mundo Vai ser bem campeão, né? É que o torneio aqui, cada tempo é 15 minutos Vou tentar provar aqui O máximo que eu puder, beleza, pessoal? Sem pausa, né? E atrás daqui, ó Tá errada, tá errada Tá errada Acresto muito, um a zero Gol de tocha Sai de cima do goleiro, rapaz É seu, fuleu Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, Duda Porra, mas copilão, né? Vai, Duda Vai, Duda Vai, Duda Sai do campo, Marconi Agora que esse goleiro é invocado, esse goleiro pega muito Sai daí Marconi, Marconi sai daí Marconi 50 mil aí na vitória Boa soquita do caramba Olha lá pessoal, a falta aqui, 0x0 0x0 não, 0x0 não